O mundo digital é muito democrático. Então é um ambiente em que ele transita tanto pelas nossas marcas como pelas marcas de terceiros, mas ele sai com uma solução, que é o que importa. Quem fizer esse trabalho melhor, seja de convencimento do cliente final, seja de convencimento do mecânico. E ter a peça certa no lugar certo, esse vai ser o que vai tirar o maior benefício dessa transformação. Aquele que vai falar, não, eu vou ficar no meu mundinho fechado, dentro só do meu universo, não vou compartilhar nada com ninguém e tal, ele vai ter muito mais limitação de oferecer boas soluções. Quem não é visto não é lembrado. E mais do que uma ferramenta de compra, o mundo digital, ele é uma ferramenta de consulta. O cliente, hoje, consumidor, dono do carro, seja geração, milênio, Y, X, ele quer estar informado. Só isso. E bem informado, ele acredita que ele vai fazer um bom negócio, seja na reparação, na compra de um carro usado, de um carro de primeira mão. Então, eu acredito que essa é a grande estratégia para o lojista. Eu recomendo, e a gente tem recomendado, quem não é visto não é lembrado, apareça, crie uma plataforma digital. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?